Bom, Gislena, a gente está aqui no bairro Boa Esperança hoje, na rua Urupá, aqui próximo da avenida Maringá, para mostrar a situação que está aqui essa rua. De acordo com os moradores, aqui, essa parte aqui onde você está acompanhando as imagens, ela tinha já a pavimentação asfáltica, mas devido à grande quantidade de água que desce por aqui, acabou levando todo o asfalto que se tinha aqui. Hoje, tem apenas valas, buracos, uma situação que tem deixado eles aqui preocupados, porque de acordo com o morador aqui, que mora desse lado aqui, que a gente até procurou ele para conversar com a gente, para falar sobre o assunto, mas ele preferiu não se pronunciar, de acordo com ele, a casa dele já chegou até mesmo a ser tomada por água, a ficar alagada nesses dias de chuvas, porque depois que fez o asfalto aqui, do outro lado aqui da avenida Maringá, toda a água que desce pela Urupá, acaba escoando por aqui e acaba adentrando também dentro de sua residência. De acordo com ele, ele já procurou até mesmo a Secretaria de Obras para poder rever essa situação, para que essa água não venha adentrar na sua casa, mas até hoje não teve nenhuma resposta. Porém, a rua Urupá, nesse trecho, está assim, cheia de buracos, logo abaixo ali tem ainda um pedaço de pavimentação asfáltica, mas está coberto por terra, devido à grande enxurrada que desce por aqui. E a reivindicação e a cobrança dos moradores é que a Prefeitura, através da Secretaria de Obras, possa vir resolver a situação e dar o direito deles ir e vir por aqui, porque nos últimos dias tem ficado difícil. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Jensen, para o Jornalismo da SIC TV.